Total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis Vamos gritar o dia de hoje, porque amanhã só pertence a Deus, a vida é louco Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão Logo mais, vamos arrebentar no mundão De cordão de elite, 18 pilar, de pão no curso, logo em braite Que tal, tá bom? De lupa, bochilom, bombeta branca e vinho Champanhe para o ar que abre nossos caminhos, pobre é o diabo, eu odeio a tentação Pode rir, rir, mas não desacredita não, é só questão de tempo, o fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros, é povinho, eu lamento Vermes, que só faz peso na terra, tira o zóio, tira o zóio, vê se me erra Eu durmo pronto pra guerra, e eu não era assim, eu tenho ódio e sei que é mal pra mim Fazer o que se é assim, vida louca, tabulosa, cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas Eu que, eu que, sempre quis um lugar, gramado e limpo assim Verde como o mar, cerca as brancas, uma seringueira com balança Desbincando pipa, cercado de criança Ho, ho, brau, acorda sangue bom, aqui é capom redondo, trunão Pokémon, zona chua, em vez, é estresse concentrado Um coração ferido por metro quadrado Quanto mais tempo eu for resistir, pior que eu já vi meu lado bom na UTI Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco Culpa dos imundos, do espírito opaco Eu queria ter pra tentar viver um malote com glória e a fama indo lado em pacote Se é isso que cês querem, vem pegar, jogar no rio de merda e ver vários pular Dinheiro é foda, na mão de favelada é mó goela Na crise vários pedra, 90 esfarela Vou jogar pra ganhar o meu, money vai e vem Porém, quem tem, tem, não preço zoe nem ninguém O que tiver que ser, será meu Tá escrito nas estrelas, vai, reclama com Deus Imagina nós de Audi, ou de Citroën Indo aqui, indo ali, só punk, vai e vem No capão, no apurar, vou colar Na pedreira do São Bento, na fundão, no pião, sexta-feira De tanto solar, o luar representa Ouvindo Cassiano, ha, os gambé não aguenta É, mas se não der, negou, que que tem O importante é nós aqui, junto no que vem O caminho da felicidade ainda existe É uma trilha estreita, é em meia, selva triste Quanto cê paga pra ver sua mãe agora E nunca mais vê seu pivete Embora da casa, dá o carro, uma groca e uma fal Sobe cedo de joelho, mil e cem degrau Quente é mil grau O que o guerreiro diz, o promotor é só um homem Deus é o juiz Enquanto Zé Pobinho é pedejava a cruz E o canalha, guardado, cuspiu em Jesus As quarenta e cinco do segundo arrependido Salve e perdoado é, Dimas o bandido É louco, bagulho, arrepia na hora Dimas, primeiro vida louca da história Eu digo glória, glória, sei que Deus tá aqui E só quem é, só quem é, vai sentir E meus guerreiros de fé, quero ouvir, quero ouvir Meus guerreiros de fé, quero ouvir Programado pra morrer, nós é Falar do direito, é certo, é querer o que der Firmeza, não é questão de luxo, não é questão de cor É questão que fartura, alega o sofredor Não é questão de preza, nego, ideia é essa Miséria, traz tristeza e vice-versa E conscientemente vem na minha mente inteira Na loja de tênis, o olhar do parceiro feliz De poder comprar o azul, o vermelho O balcão, o espelho, o estoque, a modelo Não importa, dinheiro é puta e abre as portas Dos castelos de areia que quiser Preto e dinheiro são palavras rivais, é? Então mostra pra esses cus como é que faz E seu enterro foi dramático, como o blues antigo Mas de estilo, me perdoe de bandido Tempo pra pensar, quer parar, que cê quer Viver pouco como rei, ou muito como um zé As vezes eu acho que todo preto como eu Só quer um terreno no mato, só seu Sem luxo, descalço, nadar no viacho Sem fome, pegando as frutas no cacho Aí, truta é o que eu acho Quero também, mas em São Paulo Deus é uma nota de cem Vida louca Porque o guerreiro de fé nunca gela Não agrada o injusto e não amarela O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra Mas morrer como um homem é o prêmio da guerra Mas ó, conforme for, se precisar Afogar no próprio sangue, assim será Nosso espírito é mortal, sangue do meu sangue Entre o corte da espada e o perfume da rosa Sem menção a rosa, sem massagem A vida é louca, nego, dela eu tô de passagem A Dimas, o primeiro Saúde, guerreiro Dimas A Dimas, o primeiro Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela Longe, meio ofuscada Sente o drama O preço, a cobrança No amor No ódio A insana Vingança Nego drama Eu sei quem trama E quem tá comigo O trauma que eu carrego Pra não ser mais um preto fudido O drama Da cadeia e favela Túmulos, sangue Sirene, choros e velas Passageiro do Brasil São Paulo Agonia Que sobrevivem Meias honras E covadias Periferias Vielas Curtiços Você deve tá pensando Que você Tem a ver com isso Desde o início Por ouro e prata Olha quem morre então Veja você quem mata Recebe o mérito A fada que pratica o mal Me vê Pobre, preso ou morto Já é cultural Histórias Registros E escritos Não é conto nem tábula Lenda ou mito Não foi sempre dito que Feito não tem vez Então, olha o castelo E não Foi você quem fez Cusão Eu sou o irmão Do meu estuta de batalha Eu era a carne Agora sou a própria navalha Tchim, tchim Um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias Trajetos e clórias O dinheiro tira um homem Da miséria Mas não pode arrancar De dentro dele A favela São poucos Que entram Em campo pra vencer A alma aguarda O que a mente tem que esquecer Olho pra trás Vejo estrada que eu trilhei Mocota Quem teve lado a lado E quem Só ficou na bota Entre as frases Fases e várias etapas E o quem é quem Dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo Pra ser se for Tem que ser Se temer é milho Entre o gatilho E a tempestade Sempre a provar Que sou homem E não um covarde Que Deus me guarde Pois eu sei Que ele não é neutro Vigio os ricos Mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto Por dentro e por fora Guerreiro Poeta Entre o tempo E a memória Ora Nessa história Vejo dólar E vários quilates Falo pro mano Que não morra E também não mate No tic tac Não espera Veja o ponteiro Essa estrada É venenosa E cheia de moteiro Pesadelo É um elogio Pra quem vive na guerra A paz Nunca existiu No clima quente A minha gente Soa frio E um pretinho Seu caderno Era um fuzil Fuzil Nego drama Crime Futebol Música Caralho Eu também não consigo fugir disso aí Sou mais um Forrest Gump é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar mesmo Daí o filme Uma negra Uma criança Nos braços Solitária Na floresta De concreto E aço Veja Olha outra vez Um rosto na multidão A multidão É um monstro Sem rosto e coração Rei São Paulo Terra de arranha-céu A garoa Rasga a carne É a torre de Babel Família brasileira Dois contra o mundo Dois solteiras De um Promissor Vagabundo Luz Camer e ação Gravando A cena vai O bastardo Mais um filho pardo Sem pai Rei Senhor de engenho Eu sei Bem quem você é Sozinho Cê não aguenta Sozinho Cê não entra a pé Cê disse que era bom E a sua vela ouviu Lá também tem um Whisky Red Bull Tenis Dark Fuzil Admito Seus carros é bonito É E eu não sei fazer Internet Videocassete Os carros loucos Atrasado Eu tô um pouco citou Eu acho Só que tem que Seu jogo é sujo E eu não me encaixa Sou problema de montão De carnaval A carnaval Eu vim da selva Sou leão Sou demais pro seu quintal Problema com uma escola Eu tenho mil Mil fita Inacreditável Mas seu filho Me imita No meio de vocês Ele é o mais esperto Ging fala gíria Gíria não Dialeto Esse não é mais seu Rock Subiu Entrei pelo seu rádio Tomei Cê nem viu Mas é isso Aquilo Que Cê não dizia Seu filho quer ser preto Que ironia Cola o posto Do Tupac E aí que tal Que cê diz Sente o medo Dama Vai Tenta ser feliz Rei bacana Quem te fez tão bom Assim O que cê vê O que cê faz O que cê fez Por mim Eu recebi seu tique Quer dizer Que te desgota Céu aberto E parei de madeirite De vergonha Eu não morri Tô firmão Eis nem aqui Você não Cê não passa Quando o mar vermelho É vinho Eu sou o mano Homem duro Do gueto Brau Oba Aquele louco Que não pode errar Aquele que você odeia Amar Nesse instante Pele parde Eu sou funk E de onde vem Os diamante Da lama Valeu mãe Negro drama 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 Aí Na época dos barracos de Paula Na pedreira Onde cês estavam? O que cês deram por mim? O que cês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou Eu quero é mais Eu quero até sua alma Aí O rap fez ser o que eu sou Ice Blue Ed rock E toda a família E toda a geração que faz o rap A geração que revolucionou A geração que vai revolucionar Do ano 90 Século 21 É desse jeito Aí Você sai do vento Mas o vento nunca sai de você Moro irmão Cê tá dirigindo o carro O mundo todo tá de olho em você Moro Sabe por quê? Pela sua origem Moro irmão É desse jeito que você vive É um negro drama Eu não li Eu não assisti Eu vivo um negro drama Eu sou negro drama Eu sou fruto do negro drama Aí dona Ana Sem palavra A senhora é uma rainha Rainha Mas aí Se tiver que voltar pra favela Vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é Renascendo da cinza Firme e forte Guerreiro de fé Vagabundo nada Sempre fui sonhador É isso que me mantém vivo Quando o pivete Meu sonho era ser jogador de futebol Vai ver Mas o sistema limita a nossa vida De tal forma Que tive que fazer minha escolha Sonhar Ou sobreviver Os anos se passaram E eu fui me esquivando Do ciclo vicioso Porém o capitalismo Me obrigou a ser bem sucedido Acredito que o sonho De todo pobre É ser rico Em busca do meu sonho De consumo Procurei dar uma solução Rápida e fácil Dos meus problemas O crime Mas é um dinheiro amaldiçoado Quanto mais eu ganhava Mais eu gastava Logo fui cobrado pela lei da natureza Vixe 14 anos de reclusão Agora até louco É necessário sempre acreditar Que um sonho é possível Que o céu é o limite E você, truta, é imbatível Que o tempo ruim vai passar Só uma fase Que o sofrimento alimenta Mais a sua coragem Que a sua família Precisa de você Lá da lado se ganhar Pra te apoiar Se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher É a única verdade universal Que mantém a fé Olha as criança Que é o futuro e esperança Que ainda não conhece Não sente o que é ódio e ganância Eu vejo o rico Que teme perder a fortuna Enquanto humano Desempregado Viciado Se afunda Falo do enfermo Falo do são Falo da rua Que pra esse louco mundão Que o caminho da cura Pode ser a doença Que o caminho do perdão Às vezes a sentença Desavença Treta E falso união A ambição Como um véu Que cego os irmãos Que nem um carro Guiado na estrada da vida Sem farol No deserto Das trevas perdidas Eu fui orgia Évio louco Mas hoje ando sóbrio Guardo o revólver Enquanto você me fala em ódio Eu vejo o corpo A mente A alma O espírito Ouço o repente O que diz Lá no canto lírico Falou do cérebro E do coração Vejo egoísmo Preconceito De mão pra irmão Na vida não é problema É batalha É desafio Cada obstáculo É uma lição Eu abro o cio É isso aí Você não pode parar Esperar o tempo ruim Vir te abraçar Acreditar Que sonhar O que sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Várias famílias Vários barracos Uma mina grávida E o mano tá lá Trancafiado Ele sonha na direta Com a liberdade Ele sonha em um dia Voltar pra rua Longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom E o que vem é só tempo ruim No esporte No boxe Ou no futebol Alguém sonhando com a medalha O seu lugar ao sol Porém Fazer o que? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil E o Brasil aqui nada mudou Desesperou Aí Senado louco Invadir o mercado Farinhado Amado E mais um pouco Isso é reflexo Da nossa atualidade Esse é o espelho Derradeiro Da realidade Não é areia Conversa Xavé Porque o sonho de vários Na quebrada É abrir um boteco Ser empresário Não dá Estudar Nem pensar Tem que trampar Ou ripar Dos irmãos Sustentar Ser criminoso Aqui é bem mais prático Rápido Sático Simplesmente esquema tático Será instinto Ou consciência Viver entre o sonho E a merda Da sobrevivência O aprendizado foi duro E mesmo diante desse revés Não parei de sonhar Fui persistente Porque o fraco Não alcança a meta Através do rap Corri atrás do prejú E pude realizar meu sonho Por isso que eu Afroex Nunca deixo de sonhar Conheci o paraíso E eu conheço o inferno Vi Jesus de calça bege E o diabo vestido de terno Um mundo moderno As pessoas não se falam Ao contrário Se calam Se pisam Se traem Se matam Embaralham As cartas da inveja E da traição Copa Ouro E uma espada na mão O que é bom é pra si E o que sobra é do outro E nem o sol que aquece Mas também apodrece o esgoto É muito louco Olhar as pessoas A atitude do mal Influencia Minoria boa Morrer à toa Que mais? Matar à toa Que mais? Empresa à toa Sonhando com uma fita boa A vida boa E o futuro pega Quem se firmou Falou Que não ganhou O jogo entrega Mais uma queda Em 15 milhões Na mais rica metrópole Suas várias contradições É incontável Inaceitável Implacável Inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando Pisar na cabeça de alguém O certo é certo Na guerra ou na paz Se for um sonho Não me acorde Nunca mais Roleta russa Quanto custa engatilhar Eu pago doido Pra você em mim acreditar É isso aí Você não pode parar Esperar o tempo Inviste e abraçar Acreditar Que sonhar Sempre é preciso É o que mantém Os irmãos ricos É o seguinte aí Geralmente quando os problemas aparecem A gente tá desprevenido Né não? Errado É você que perdeu o controle Da situação Seu Deus Perdeu a capacidade De controlar os desafios Principalmente quando a gente Foge das missões Que a vida coloca Na nossa frente Você se acha Você se acha Sempre incapaz De resolver Você é covarde O pensamento É a força criadora O amanhã é ilusório Porque ainda não existe O hoje é real É a realidade Que você pode interferir Mas a oportunidade De mudança Tá no presente Não espere o futuro Mudar sua vida Porque o futuro Será a consequência Do presente Parasita hoje Um coitado amanhã Corrida hoje Vitória amanhã Nunca esqueça disso Tem sabor de mar Pode ser discreta Iquilina da dor Morada predileta Na calada Ela vem Refém da vingança Irmã do desespero Rival da esperança Pode ser casal da por Vermes imundanas E o bispinho da flor Cruel que você ama Amante do drama Vem pra minha cama Por querer Sem me perguntar Me fez sofrer Eu que me julguei forte E eu que me senti Sereinho fraco Quando outras delas vi Se o barato é louco E o processo é lento No momento Deixa eu caminhar Contra o vento Que adianta ser durão E o coração ser vulnerável O vento não Ele é suave Mas é frio E implacável É quente Borrou a letra triste Do poeta Correu no rosto Pardo do profeta Vem me sai da reta A lágrima de um homem Vai cair Essa soubeia Pra eternidade Diz que o homem não chora Tá bom Falou Não vai pra o grupo irmão Aí Jesus chorou Porra vagabundo Vou te falar Tô chapando Eita mundo bom De acabar O que fazer Quando a fortaleza Tremeu E tua atitude Ao seu redor Melhor se bom Rompeu Repa a perna Lá Muita calma Ladrão Cadê o espírito Imortal Do capão Lá no rosto Nas águas Sagradas Na pia Nada como um dia Morre do outro dia Quem Solveu o seu lado direito Tá balado Porque vem Nego É desse jeito Durbo um mau sonho Quase a noite inteira Acordo tenso Tombe com olheira Na mente Sensação de mágoa e rancor Uma fita me abalou Na noite anterior Alô Aí dorme doidão Mil fita acontecendo E sei aí Coração Peito de vinte A fita é o seguinte Pesqueiro no novo Fita de milgão Onde eu tava ali De cb Do peão Com truta firmezão Cê tem que conhecer Cê pã Se liga Ele vai saber De repente Ele fazia até um rap No passado recente Vai vendo a fita Cê não acredita Quando tem que ser Ré Jão Presta atenção Vai vendo Parei pra fumar Um de remédio Com os moleque Lá Pá Tá ficando os prédios Um que chegou depois Pediu pra dar uns dois Logo Um patrício Ó No vão E os carai Fumaça vai Fumaça vem Encha pro coco Se abriu que nem uma flor Ficou louco Dava eu Mais dois Tru de uma mina Não trepa Prata choco E o mato Vino vina O pico Se atacou Ró Falou Papá do C Tipo o que Esse brau aí É cheio de querer ser Deixei me moscar Me cantar na quebrada Vamos ver se é isso tudo Quando vem as quadradas Periferia nada Só pensa nele mesmo Contado no dinheiro E cês aí no veneno E a cara dele Putar cada um Seu corre Tudo pelas vezes Os matos Os morre Eu mesmo Seu cadávoa Numa hora dessa Vou me destacar Pro outro lado Depressa Vou Comprar uma house De boy Depois alugo Vão me chamar De senhor Não por fogo Mas pra ele Só a zona Suca é a paz Diz que ele tira Nós Mas a cara é comprar O que ele quiser Nós Quer Vem Que tem Por que Eu não trago Palpa Ninguém E eu Só registrei Né Pera De lá Os mano Tudo Só viu Ninguém Falou Um ano Quem tem boca Fala o que quer Pra ter nome Pra ter atenção Da mulher E outros homens Amo minha raça Tudo pela cor O que quer que eu faço É por nós Por amor Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor E as lágrimas do palhaço Mundo em tempo Oposição Puro 3 Transforma o irmão meu Num verme infeliz E a minha mãe Fiz Paula acorda Pensa no futuro Que isso é ilusão Os próprios pretos Não tá nem aí Pisso não Ao tanto que eu sofri O que eu sou O que eu fui A inveja mata rum Tem muita gente ruim Ô boy Não fala assim Com nem tudo Meu amor pela senhora Já não cabe isso a tudo Dinheiro é bom Quero sim Se essa é a pergunta Mas dona Ana Fez de mim um homem Não uma puta Ei você Seja lá quem for Pra semente eu não vim Então sem terror Inimigo invisível Judas incolor Tercebido eu já nasci Demorou Apenas por 30 moedas O irmão corrompeu Atire a primeira pedra Quem tem rastro meu Cadê meu sorriso Onde tá É Quem roubou Humanidade é má E até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou Vermelho e azul Hotel Pisca só no cinza escuro do céu Chuva cai lá fora E aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora O meu inimigo íntimo Lembranças mas vem Pensamentos bons vai Me ajude Sozinho penso merda pra carai Gente que acredito Gosto e admiro Ficava por justiça e paz Levou tiro Malcom X Gandhi Lennon Marvin Gaye Che Guevara Tchupac Bob Marley E o evangélico Mate no tempinho Lembrei de o truta Deu falar assim Não joga pérola aos poucos Irmão Joga lavagem Eles preferem assim Cê tem desafio Yage Cristo que morreu por milhões Mas só andou Com apenas dois E um fraquejou Teriferia Portos vazio E sem ética Lota os pagode Rumo a cadeira elétrica Que eu sei você sabe o que é frustração Máquina de fazer vilão Eu penso mil fita Vou me enlouquecer E um pioio diz assim quando me vê Famoso pra carai durão E truta Faz seu mundo não jão A vida é curta Só modelo cura E dano boi Põe elas pra chupar E manda andar depois Rasgar as madrugada Só de mil e cem Se sou eu truta Randei pra ninguém Se é povinha ou cão Tem esses defeitos Que cê tem não não Cresce os olhos de qualquer jeito Cruzar se cê rebenta De repente mente Vai de ponto quarenta Só querer tá no tente Se só de pensar em matar Já matou Prefiro ouvir o pastor Filho meu Não inveja o homem violento E nem siga nenhum dos seus caminhos Lágrimas Molha a medalha de um vencedor Chora agora e depois Aí Jesus chorou Lágrimas Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Reais por mês cada, na última visita, o Neivinho veio aí Trouxe umas frutas, malboro, free, ligo Que o pilota lá da área botou Com cadete vermelho, placa de salvador Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa Com uma nove milímetro embaixo da blusa E o Neivinho vem cá, e os mano onde é que ele tá? Lembra desse cururu que tentou me matar Aquele puta é canso, pilota é cor no manso Ficava muito soldo e deixava a mina só A mina era bigi, ainda era menor Agora faixa o preto e troca de pó Esses papos me incomodam, se eu tô na rua é foda É, o mundo roda, ele pode vir pra cá Não, já, já, meu processo tá aí Eu quero mudar, eu quero sair Se eu tombe esse fulano, não tem pá, não tem bumbum Vou ter que assinar, um 121 Amanheceu com o sol, dois de outubro Tudo funcionando, limpeza, jumbo De madrugada eu senti um calafrio Não era do vento, não era do frio Acerto de conta, tem quase todo dia Ia ter outra logo mais, eu sabia Lealdade é o que todo preso tenta Conseguir a paz de forma violenta Se um salavar e um sacanear alguém Leva ponto na cara, igual o Frankenstein Fumaça na janela, tem fogo na cela Fudeu, foi além, se pan, tem refém Na maioria se deixou envolver Por uns cinco ou seis que não tem nada a perder Dois a dois considerados, passaram a discutir Mas não imaginavam que estaria por vir Traficantes homicidas, estelionatários E uma maioria de moleque primário Era a bosta que o sistema queria Abre o IML, chegou o grande dia Depende do sim ou não De um só homem que prefere Ser leito pelo telefone Atataca, caviar e champanhe Floripó e almoçaco, se foda minha mãe Cachorros assassino, classe equimogêneo Quem mata mais adem, ganha medalha de prêmio O ser humano é descartável no Brasil Como um mal desusado ou bombeiro Cadeia, vale o que o sistema não quis Esconde o que a novela não diz Atatata, sangue jorra como água Do ouvido, da boca e nariz O senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez Morreu de bolsos no salmo 23 Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro Vai pegar, daí vê, na boca do cachorro Cadáveres no bolso, no pátio interno Adolf Hitler, sorri no inferno O robopap do governo é frio, não sente pena Só ódio e rio como a hiena Atatata, fleuri em sua gangue Vou nadar numa piscina de sangue Mas quem vai acreditar no meu depoimento Dia 3 de outubro, diário do detento Se sentar no meu depoimento Salmo 24 de outubro, patroa e garoto Se sentar no meu depoimento Se sentar no meu depoimento Atatata, se sentar no depoimento Se sentar no meu depoimento Ele se sentar no meu depoimento Contra a minhaدي Se sentire no meu depoimento Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí